Simãozinho tem fazenda, e, i, e, e, o E lá na fazenda tem patos, e, i, 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 o Com qua 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 e qua 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 Todo lugar qua qua Simãozinho tem fazenda, e, i, e, e, o Simãozinho é fazendeiro, e, i, 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 o E lá nos campos tem cavalos, e, i, i, o E-I-E-I-O, com nenê cá e nenê lá, nenê cá, nenê lá, todo lugar nenê, timãozinho, tem fazenda, E-I-E-I-O, vamos!